Somos mais do que prédios, cimento e concreto. Somos feitos de narrativas, encontros e pessoas. É aqui que você começa a escrever a sua melhor história. Vereda Areião. Inspirado nas belezas do cerrado, traz uma menção honrosa às nossas raízes. Em um espaço idealizado para se viver em plena harmonia. Localizado no cenário urbano de Goiânia. E contemplado com a melhor representação da natureza. O Parque Areião. O agradável efeito visual da paisagem em seu entorno. Realça a sua sensação de bem-estar, seja pela vista do seu lar. No lazer da piscina. Ou mesmo durante o seu treino na academia. Um lugar onde qualidade de vida e bem-estar são prioridades. Para que você desfrute de momentos felizes ao lado de quem ama. Onde poderá criar memórias que ficarão guardadas em seu coração. O cenário perfeito para que você possa construir o seu mundo em espaços funcionais e acolhedores. Vereda Areião. O oásis do cerrado. Somos a Terral. Mais que sua construtora. Mais que um investimento. Mais que um sonho. Seu mundo em um lugar.